A energia solar vem crescendo cada vez mais e o Brasil vem se destacando no mercado graças a uma empresa. Ela vem atingindo feitos tão impressionantes que está sendo comparada até mesmo com a WEG, uma companhia brasileira conhecida como a fábrica de milionários. Mas como o Brasil pode revolucionar o mercado de energias renováveis? O que é essa nova tecnologia? E quando ela vai chegar na sua casa? É o que vou te mostrar agora. Faz muito calor, muito som. Ideal para quem tem placas fotovoltaicas e geram energia solar. Imagine só, você mora numa região quente do país, que são praticamente todas atualmente, e gera sua própria eletricidade ao posicionar algumas placas ao redor da sua casa ou no telhado. É uma situação onde você inevitavelmente sairá vencendo, pois vai fugir dos preços absurdos das contas de luz. Mas não seria correto, da minha parte, dizer que a geração de energia solar é perfeita. Na realidade, ela conta com alguns problemas. Os painéis fotovoltaicos tradicionais tendem a ser grandes, rígidos e precisam ser fixados em estruturas pesadas. É comum que eles sejam instalados em locais de difícil acesso, nem sempre adequados ou projetados para a finalidade desejada de geração de energia com base total nas placas. Mas a Sunnew, empresa brasileira, promete revolucionar o setor com um tipo diferente de painel solar orgânico. Será que essa inovação é realmente revolucionária? Como isso pode diminuir absurdamente a conta de luz que você paga? Com sede na capital mineira, Belo Horizonte, a Sunnew é líder mundial em tecnologia de filmes fotovoltaicos orgânicos. Mas vamos simplificar e chamar por sua sigla mais conhecida, OPV. Ela realiza as maiores instalações desse tipo de painel fotovoltaico em todo o mundo, tendo sido criada em 2015. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa construiu um processo de produção industrial que consegue ser contínuo e altamente escalável. Apesar de ter tido alguns problemas ao longo do caminho, como logo veremos, ela opera com uma equipe internacional e parceiros de projetos e instalações em mais de 16 países. A empresa alega ter sido criada com uma mentalidade de revolucionar o paradigma de produção de energia e oferecer soluções energéticas para o mundo em plena transformação. Dessa forma, ela atua no ramo de inovações no setor energético, o que lhe garante comparações com a gigante brasileira de soluções elétricas WEG, guardada às devidas proporções. Os painéis tradicionais contam atualmente com uma tecnologia muito avançada, mas ainda possuem certas limitações, pois são construídos dentro de grandes quadros metálicos e rígidos, que precisam ser fixados em estruturas. Isso muitas vezes pode ser algo que vai contra o design estrutural de algumas construções, dificultando uma integração harmônica. Mas é esse problema que mora a motivação de criação da Sunnil. A empresa brasileira promete uma placa solar extremamente maleável e leve, que pode ser usada em qualquer tipo de superfície sem a necessidade de utilização de estrutura, justamente por conta de sua tecnologia orgânica que citamos anteriormente. O OPV se torna orgânico por conta das células orgânicas presentes nele. Sua aplicação pode ser feita em superfícies de vidros e são consideradas a terceira geração das células solares fotovoltaicas. O OPV tende a ser muito diferente dos painéis solares convencionais, que usam silício. Isso porque as células que estão no OPV são impressas e depositam uma espécie de tinta à base de carbono na película que será sua sustentação. Dessa forma, são criadas várias camadas que vão ter materiais que são condutores elétricos, tornando a placa fotovoltaica funcional. O grande diferencial das placas OPV é a sua adaptabilidade. Afinal, as aplicações das células de filme orgânico são imensas e a Sunil está, obviamente, aproveitando isso. Você pode facilmente implementar essas células orgânicas em qualquer lugar que a sua imaginação permitir, por conta de sua leveza e maleabilidade. A própria produção dos painéis OPV é mais rápida e tem menor impacto ambiental comparado aos painéis solares convencionais. Em 2019, a empresa fez uma ampla instalação dos filmes fotovoltaicos orgânicos da Sunil, os OPV, no núcleo de aprendizado Natura. A Natura, na ocasião, buscava intensificar cada vez mais sua responsabilidade social e ambiental, o que casou perfeitamente com a ampliação e até propaganda do OPV que a Sunil estava querendo fazer. A PepsiCo, uma das maiores fabricantes de alimentos e bebidas do mundo, também anunciou a instalação de painéis de OPV em mais de 250 caminhões, inclusive no Brasil. A iniciativa está em linha com as metas da companhia, que prevém a redução das emissões de gases de efeito estufa, globalmente, em 40% até 2030. Com a ajuda dos painéis solares, parte do combustível que seria consumido pelos caminhões passa a ser substituído por energia limpa, captada por meio de módulos fotovoltaicos instalados no teto dos veículos. Mas a Sunil e o setor de energia solar, apesar de promissores, precisam enfrentar certos desafios para crescer de fato e dominar o setor elétrico. O mercado de energia solar vem se destacando bastante no mundo todo, promovendo inovação tecnológica. Ele traz como perspectiva soluções que impactam positivamente a qualidade de vida de toda a população. Ele tem uma alta taxa de geração de empregos e viabiliza um considerável aumento da competitividade entre as empresas. O crescimento do mercado de energia solar é superior a 200% ao ano. E a economia na conta de luz chega a 90%. Dados tão positivos não podem ser ignorados. Contudo, ainda existem desafios a serem superados. O primeiro a ser destacado, e que é algo especialmente preocupante no Brasil, ele está relacionado à cotação do dólar. A alta da moeda americana em relação ao real sempre provoca um impacto geral na economia brasileira. No mercado de energia solar, os maiores e melhores fornecedores de suprimentos estão localizados fora do Brasil. Os principais equipamentos fotovoltaicos, como módulos e inversores, são importados da China. Com o aumento do câmbio, consequentemente há elevação do preço do produto, desestimulando a compra no mercado consumidor. Outro fator nesse cenário é a diminuição do lucro das empresas, como pode ser o caso da Sunil. Em contrapartida com o crescimento do mercado de energia solar, fornecedores estrangeiros estudam investir em fábricas brasileiras, especialmente por conta das condições climáticas propícias para isso em nosso país. Isso influenciaria de forma direta a redução do preço e aumentaria a competitividade das empresas. Outro ponto para levar em consideração é a porcentagem de energia da radiação do Sol que o painel converte em energia elétrica por metro quadrado. Os painéis tradicionais são um grande desafio, uma vez que sua eficiência atinge, em média, 33%, e a maior parte da radiação solar é desperdiçada. Estudos estão sendo realizados para melhorar a porcentagem da eficiência na conversão de energia. Os painéis fotovoltaicos estão cada vez melhores nesse quesito, mas ainda não são 100% eficientes. Lembre-se também que existem alguns fatores que influenciam a eficiência do sistema fotovoltaico, como a temperatura, a manutenção e o local de instalação dos painéis. A adaptabilidade dos painéis OPV pode amenizar isso. Para garantir uma maior eficiência, pode ser exigido um maior número de painéis para a geração de energia necessária para o consumidor. Assim, o custo com a instalação pode ser bastante significativo para algumas pessoas, mas mesmo numa situação mais positiva, que não exija tantas placas, os painéis ainda não são tão inclusivos financeiramente falando, e muitas famílias não têm condições de realizar a instalação. Porém, vale observar que, em geral, o sistema fotovoltaico tem durabilidade de até 25 anos, e se mostra com um excelente custo-benefício. Mas por que uma forma de produção energética com tantos benefícios ainda tem tantos empecilhos? Bem, isso porque o mercado em si não é extensamente divulgado por todo o território brasileiro, ainda que nosso país seja ideal para essa prática. Talvez o governo não tenha interesse em que você se emancipe nessa questão. Afinal, quanto mais dependentes formos do sistema, melhor para eles. Soma-se a isso a intensa regulação governamental no segmento de energia elétrica. O governo brasileiro, de fato, é um dos maiores desafios que o mercado de energia solar precisa enfrentar e derrotar. O motivo disso é a existência de vários projetos de lei que incentivam a taxação do setor. Alguns órgãos governamentais visam cobrar impostos de unidades consumidoras que produzem energia própria. Vejam só, é como se quisessem taxar o sol. A falta de apoio do governo e a não divulgação do grande potencial da energia solar dificultam que um número maior de consumidores descubra as vantagens do setor. Com maiores investimentos no mercado e uma valorização da energia sustentável, a população brasileira seria muito beneficiada. Só que não é o bem-estar da população que o Estado visa, não é mesmo? É apenas o lucro próprio. Apesar de ser uma tecnologia inovadora, os desafios do mercado da energia solar ainda são grandes. A Sunil enfrentou problemas com o BNDES em 2022. O Banco Estatal de Promoção do Desenvolvimento parece ter um pé atrás com a tecnologia OPV. Apesar de ter sido criada há alguns anos e ser promissora, ela ainda conta com empecilhos financeiros, como seu alto custo. Por pouco, a empresa não foi liquidada no ano passado. Contudo, uma outra explicação surge para essa antipatia estatal com a Sunil. Isso porque as hidrelétricas são grandes clientes do BNDES e do governo como um todo. A película orgânica e flexível para painéis fotovoltaicos da Sunil pode estar incomodando as grandes companhias hidrelétricas. Atualmente, a Sunil está focada em negócios apenas com grandes empresas, como Natura e Pepsi, como citei anteriormente, o famoso Business to Business. Com seus produtos ainda tendo um custo elevado e pouco incentivo estatal, essa é a maneira que a empresa encontrou de se manter firme no mercado. Porém, com OPV sem taxas e com uma linha de crédito do governo federal, ficaria muito mais fácil para você gerar sua energia em sua própria casa. Mas me diga aqui nos comentários, você acha que o governo tem interesse nisso? Que você gere a própria energia e não pague os valores absurdos da conta de luz? Acho que nós dois sabemos bem a resposta. Não é de hoje que o Estado faz um controle abusivo sobre inovações que poderiam libertar a população brasileira. Foi com o objetivo de expor a essas situações absurdas que esse canal foi criado. A verdade precisa ser dita. Por isso, fico muito feliz com cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês, mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até 3 mil dólares por mês usando só um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Já que você acabou de ver um vídeo sobre a nova WEG, que tal ver um sobre a WEG original? A grande empresa brasileira de energia vem encantando o mundo e registrou lucro de 1 bilhão de reais nos últimos 3 meses. Como ela faz isso constantemente? É o que te digo no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!